Manhã de quarta-feira, DP Local, vimos até aqui para saber os registros das últimas horas e encontramos uma delegacia lotada. Muitas pessoas registrando queixa nesta manhã de quarta-feira. Nenhum caso grave. Vemos aqui também para falar com o delegado, doutor Eduardo Luiz, sobre a prisão do casal envolvido no assassinato de Frank Nilton Ribeiro, que foi preso lá no estado do Piauí. Não encontramos o delegado aqui para saber dele se o casal tem a possibilidade de vir a Coroatar nesta semana ou na outra para prestar depoimento para falar sobre o homicídio, o latrocínio, que foi o roubo seguido de morte. Aqui na delegacia também encontramos um sujeito identificado como Marco Aurélio. Ele é do bairro da União. Como diz a polícia, já é um velho conhecido da delegacia. Ele foi preso ontem à noite e conduzido aqui para DP por Barderna. Agora preste atenção. Ele disse ao nosso Coroatar na TV que não mexe com ninguém lá do seu bairro. As pessoas ficam me acusando de um objetivo que disse que eu estava querendo agredir ele e senti uma condição de um pé de uma confusão. Eu não sei viver a vida dos outros se os outros se viver a minha vida não. Mas quando chega a beber em casa, daquele jeito... Daquele jeito, pulou na cama e pulou na rede, então pronto. Você não fica brigando, procurando conversa com os vizinhos? Não, porque eu estou nas faturas quebradas aqui, é costela, é tudo. Eu sou sempre desafolado assim por causa do termo da... Na justificação, não tem? Do meu estornozelo quebrado, não tem? Ou então, eu não peço esmola para a justiça, eu não peço nada de esmola para ninguém, não. E a denúncia de Baderna lá, que tu chega muito doidão lá, brigando com todo mundo? Mas que dá... O que tem a dizer? Tô na correspondência de julgar uma coisa que eu não cometi. Quer dizer que tu não cometeu nenhum? Não, não é por causa da idade e nenhum tamanho, é por causa do respeito. Eu sempre fui um rapaz respeitador e nunca gostei de tomar gosto com criança, nem com adulto. Bom, então, por quê? Porque é para não caçar meu cabimento, porque eu tenho que caçar meu moral e respeitar o plural seu e o seu trabalho que você está fazendo. O trabalho da lei... Você respeita todos os seus vizinhos lá? O que me respeitar? Os outros querem ter respeito, mas é tomando gosto. Você acha que tem condição pela idade ou pelo respeito? Marco Aurélio passou a noite na delegacia e foi liberado agora pela manhã.